Fala pessoal, Andrei aqui, beleza, cara? E a gente tá entrando pra indústria do hype, cara. Eu quero fazer vídeos hypados aqui no canal, então vamos começar fazendo aqui falando dos jogos da Steam, cara. Ontem começou a Steam... Promoção de Primavera. O Mizell tinha falado que era Summer Sale, eu falei que era Summer Sale, porque ele já tava fazendo a thumb desse vídeo antes de eu gravar o vídeo. E a gente foi olhar a promoção de Primavera, aí ele vai ter que trocar a thumb que ele já estava fazendo. Mas vamos lá. Eu vou comentar alguns dos jogos, eu vou mostrar a minha Steam aqui pra vocês e vou comentar alguns dos jogos que eu recomendo muito que vocês comprem. Promoções fantásticas, que infelizmente não tem links comissionados. Mas falando em links comissionados, tem diversos links na descrição desse vídeo. Se for comprar alguma coisa na Amazon, pode comprar no link da Shipe Art. Se for comprar alguma coisa no AliExpress, tem link patrocinado ali, link comissionado, que não custa nada mais pra você e você acaba ajudando o nosso trabalho a manter um trabalho 100% transparente e independente aqui no canal. Mas sem mais delongas, já vamos colocar aqui a Steam na tela e vamos dar uma olhada nos jogos aqui que tem. E tem muita coisa boa. Eu não estava na empresa ontem quando começou a Summer Sale, mas eu cheguei em casa e o pessoal, meu Deus, os grupos no WhatsApp, tá todo mundo louco. Porque, cara, entrou esse na promoção, entrou aquele na promoção e entrou bastante coisa legal. Eu até vou comentar alguns aqui que com certeza eu vou comprar, tá? Então a gente abriu aqui do dia 24 de novembro até o dia 1º de dezembro, tem essa promoção. E vamos dar uma descida aqui, uma descidinha, dar uma olhada aqui nesses jogos. Eu vou comentar alguns aí, se eu for achando interessante ou não. Dá pra te botar aqui séries em destaque pra te olhar. Séries aqui, tem os jogos do Sony, que tem umas coisas bem legais aqui. Em promoção, série do Mega Man ali que a gente acabou de passar. Tem algumas coisas legais. Eu tô pensando em pegar o Just Cause 4, apesar de que todo mundo fala que o Just Cause 4 não é muito bom, mas eu tô pensando em pegar ele. Já jogou? Deixa o teu comentário aí pra mim, saber se vale a pena, porque eu só joguei o 3. Então, deixa o teu comentário aí, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui por cima, nessa capa de entrada. Aqui tem os meus jogos da minha lista de desejos, tá? Tem algumas coisas aqui. E aqui temos os mais vendidos, cara. Não tem o que falar. O Red Dead Redemption 2 aqui tá com 50% de desconto, cara. É uma das experiências... É uma das melhores experiências gamers aí dos últimos anos que eu tive. É um jogo fantástico em todos os aspectos. E eu não vi ninguém comprar ele e falar Eu não gostei de Red Dead Redemption. Não, cara. É um jogo que tem 195 mil análises muito positivas. Acho que não chega a ser 2 ou 3% de pessoas que fazem essas análises na Steam. Dá pra ter uma noção de quanto que vendeu esse jogo aqui só pra PC. Mas o Red Dead Redemption, não tenho que falar. Não vou nem perder tempo falando, porque realmente o jogo é muito bom, tá? O que tem mais aqui? Tem o Horizon Zero Dawn, cara. Que pra mim também foi um dos melhores jogos lançados nos últimos anos aí. Eu gosto muito. Joguei ele no PlayStation 4. Platinei ele no PC. É um jogo muito bom. A história da Eloy é fantástica. Não vejo a hora de jogar. O Forbidden West, que vai ser a parte 2 dessa saga aqui da Eloy. Que é uma das girl power aí mais legais nos últimos anos. Acho que desde a... Talvez desde a Lara Croft que eu não pegava um jogo com a protagonista feminina que fosse tão legal e que me chamou tanto a atenção. Então o Horizon Zero Dawn por 100 pila é quase um roubo. Porque aqui não é apenas o jogo. É o jogo e o expansão, né? Tem o jogo e o expansão junto, né? O PC é tudo uma coisa só. Não tem como comprar o expansão separado, né? Aqui, olhando de cara, nós temos o Forza Horizon 4, cara. Esse jogo é fantástico. Tá 82 pila, 67% de conto. Aí, André, mas lançou o Forza 5, cara. Mas, cara, se tu gostou do que tu viu no Forza 5, tudo que tu viu no Forza 5 vai ter aqui no Forza 4. É meio que quase que um Ctrl-C, Ctrl-V com novos cenários e novos carros e tal. E o Forza 4, ele é muito bom. Lembrando também que o Forza 4, tanto o 4 quanto o 5, vocês podem jogar na Game Pass. Se eu lembrar de algum desses jogos que tem na Game Pass também, eu vou comentar pra vocês. A Game Pass tava com uma promoção agora de 5 reais um mês. Se quiser testar, vale bastante a pena, tá? Eu joguei o Forza Horizon 4 no Game Pass, depois que eu fui comprar pra PC pra fazer benchmarks e testes aqui pro canal, tá? O Skyrim, cara, eu não tenho ele ainda. Eu provavelmente... Esse aqui é um jogo que eu vou comprar. Eu vou comprar essa edição especial aqui. Eu sei que tem edição de aniversário. Mas eu acho que eu vou comprar essa versão ou outra também. Acho que é 20 pila de diferença. Acho que não vai fazer muita diferença. Todo mundo fala que é super bom. Eu joguei extremamente pouco a versão normal do jogo. Eu não joguei essa versão especial. Tem 35 versões. A Bethesda não cansa de lançar os mesmos jogos com versões diferentes pra gente ficar comprando sempre o mesmo jogo várias vezes. Eu acho que eles estão aprendendo com a Rockstar ou a Rockstar tá aprendendo com eles. Ainda não me decidi sobre isso. Sekiro, o pessoal fala que é muito bom. Não sei se esse desconto... É um jogo que, pelo que eu vi, ele é muito legal. Mas sabe aquela coisa assim que, sabe, tu olha e tu não se apaixona? Porque também não gosto desses jogos que é muito Souls-like ou algo do tipo, tá ligado? Não gosto muito, mas não sei. Comenta aí, cara. Tu jogou Sekiro? Ele é legal? Será que o André, com as minhas habilidades gamers, com a minha habilidade gamer limitada, será que eu conseguiria terminar Sekiro? Não sei. Tô na dúvida, tá? O Cyberpunk tá aqui. Um dos maiores fracassos da última década, provavelmente. Mas, cara, por 100 reais. Por 100 reais. Assim... Fica difícil. Tu acha que vale? Tu acha que Cyberpunk vale? Bota pause no vídeo e comenta aqui. Tu acha que Cyberpunk vale 100 reais? Eu tô na dúvida. 79,90 eu ia falar pra vocês comprarem, porque o jogo não é de todo ruim. Mas 99 pila... Ainda tô na dúvida de indicar, tá? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos olhar aqui por... Vamos olhar aqui... Aqui, ó. Vamos começar por RPGs, né? Que o André é o cara dos RPGs. Eu vou só passar aqui rapidamente por essas abas aqui em cima e vamos dar uma olhada, tá? Tem o Tales of Arise, que é um jogo que tá na minha lista de desejos, mas era 250, ele lançou há pouco tempo atrás. Tá por 187. Tô achando que tá um pouquinho caro ainda. 129, tem como fazer por 129, né? Tem como fazer por 129, aí eu ia comprar. Essa é Desmantle, eu vou pegar. É um joguinho... Pelo que eu vi, é um joguinho indie. Parece ser bem legal. Desmantle. 24 pila. Parece legal. Esse jogo tá aqui na minha lista de desejos do Doraemon, porque eu queria jogar com a minha filha. Eu comprei lá quando... Desculpa. Me desculpa. Já vou pedir desculpa pelo comentário que eu vou fazer. Quando eu fui pra Tóquio, eu comprei um Doraemon pra minha esposa. Gigante, maravilhoso, lindo. E a minha esposa deixa lá como se fosse, tipo assim, o item mais caro. Não é mais caro, mas como se ele fosse o item mais especial que tem na nossa casa. Ela nem deixa as minhas filhas pegar. E se as minhas filhas pegou, ela ficou em volta, assim, tá ligado? Tipo, pra não deixar o Doraemon cair no chão. O Doraemon de pelúcia dela. Aí eu queria comprar... Por que a minha filha acabou olhando os desenhos do Doraemon? Agora esse domingo tá vindo pra Netflix também mais algum. Eu não sei se tá bom esse jogo. Mas parece que é um joguinho infantilizado ali. Vai ter fazendinha, vai ter algumas besteirinhas. Parece que vai ser divertido pra jogar com a minha filha de 6 anos, né? O Rogue Book tá na minha lista também, mas pra mim tá um pouco caro isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui na página inicial dos RPGs aqui pra ver o que tem. O Dragon Age que existe, eu tenho naquela parada da EA, né? Mas eu não joguei, eu só joguei o primeiro. Tem o Hades, cara. Esse jogo é fantástico. Esse jogo tu pode comprar, que tem no Game Pass esse jogo também. Pode jogar ele, cara. Tu vai se divertir demais, cara. Hades é muito bom. Eu fechei ele completamente, streamando ele lá no nosso Discord, cara. O link do nosso Discord tá por aí, em algum lugar. Procure o Discord da ChipArt. Se tu entrar lá no Discord, botar Explorar Servidores, escreve ChipArt, você vai achar ele lá. Porque o nosso servidor é grande e ele já está lá. E você pode só pesquisar ChipArt lá que vocês vão achar ele, tá? Tem alguns jogos legais. Esse Rift Breakers eu joguei na Game Pass pra testar. Achei meio mech. O Middle World Shadow of War aqui, cara. Fantástico esse jogo. Vale muito a pena. Aqueles joguinhos que tem vários pontos no mapa pra te marcar e lá, matar e não sei o que fazer. Cara, isso aqui é um prato cheio, cara. Realmente é muito bom. Eu devo ter jogado um pouco mais de 100 horas desse game aqui. Fiz muito benchmark nele. Joguei muito ele. É um jogo muito bom. É uma série que tem dois jogos. Ambos valem muito a pena. Mas o Shadow of War, né? O Sombras da Guerra, é animal. Dublagem fantástica. Gráficos muito bons. Jogabilidade legal. Divertidíssimo esse game, cara. Vale cada centavo. 23 pilas tá muito barato. Pode comprar aqui e tu não vai se arrepender. Se tu gosta daquele estilo de jogo ali, se tu olhar um minuto de gameplay no YouTube e tu gostar daquele estilo de jogo, pode comprar aqui um prato cheio, tá? Eu não vou ficar citando todos os jogos aqui. Aqui tem o Biomutante, que tá aí um jogo que eu comprei na pré-venda também. E você sabe que ganha quem compra um jogo na pré-venda, né? Foi uma decepção pra mim. Eu nem terminei o game, né? Dei assento, pelo contrário. É um jogo que tava de 99 pila por 74 pila. E eu gostei bastante desse game. Cara, a história é meio meh. Mas a jogabilidade, cara, 74 pila. Um jogo pequeno. Um jogo com... Cara, tem muita referência à Akira. Tem muita referência a tudo que for meio que cyberpunk. Tem bastante referência legal. A trilha sonora desse jogo... Eu não sou um cara que cuida muito de trilha sonora. É tudo meio que igual pra mim, entendeu? Mas a trilha sonora do The Ascent, cara, é fantástica. E é uma das trilhas sonoras que eu tenho escutado durante as nossas live streams. Quem olha as nossas live streams, cara, eu já respondi dezenas e dezenas de vezes. André, que música que tá tocando no fundo? Que música que tá tocando no fundo? É a trilha sonora do The Ascent. É fantástico. Bota no YouTube aí, The Ascent, OST, Original Soundtrack. E escuta a primeira música. Escuta 40 segundos. Vai se arrepiar. Vai se arrepiar, mesmo sem ter jogado o game, cara. Vale bastante a pena The Ascent, tá? Eu achei ele bem legal. Nós temos o Grindelwald aqui, que é um jogo estilo Diablo. Pra quem tava esperando o Diablo 2, tinha o Grindelwald pra jogar. É um jogo muito bom. Joguei com o pessoal lá no Discord. É um jogo bem legal, cara. É um jogo bem legal. Vale bastante a pena. Tem uma progressão gostosa. Tem muitas classes. Tem muitas combinações. Cara, é um jogo bem denso. E, cara, R$11, eu vejo que é quase crime. Tu comprasse o jogo por R$11. Tem um expansãozinho dele que deve custar mais uns 10, 15 pila também. Vale bastante a pena ambos, tá? Mas acho que olhando aqui, eu não vou ficar olhando muita coisa, né? Não vou ficar olhando muita coisa. Aqui tem os mais vendidos, ó. Tem o Alder's Cross Online, que não sei, não joguei. O The Witcher 3, acho que não precisa falar. É um jogo fundamental pra todo mundo. Menos eu, que não joguei. Cara, The Wasteland 3, cara. Olha só. 24 pila. Eu comprei ele há pouco tempo e paguei ele preço full aqui no Steam. O The Witcher 3 tem... Ele não tá dublado em português, mas ele tem a legenda toda em português. Pra quem gosta de jogos de estratégia por turno, esse aqui, com certeza, junto com o Divinity Original Sin 2, é um dos melhores jogos que eu já joguei. O Divinity Original Sin 2, ele seria o melhor jogo de estratégia por turno de fantasia. Bola de fogo, esse tipo de coisa. E Wasteland 3, metralhadora, bazuca, espadada. Tem os caras que dá pra te dar soco e tal também. Mas Wasteland 3 é um dos melhores jogos que eu já joguei de estratégia por turno, cara. Se tu gosta desse gênero, pode comprar, cara. Se tu não gostar, eu te devolvo teu dinheiro. Não, não vou devolver teu dinheiro. Eu nem tenho como fazer isso, né? O Monster Hunter World também tá um pouco mais barato, mas o Monster Hunter World tem que comprar o expansão, senão tu não consegue meio que progredir no jogo. Tu tem que ter o expansão, é um bait da Capcom. Mas Monster Hunter World eu joguei algumas centenas de horas e não vejo a hora de chegar o Monster Hunter Rise que nós vamos jogar pra Dedel. Vai ter live? Vai. Vai ter teste? Vai. Vai ter tudo que você quiser sobre Monster Hunter Rise. Tô muito empolgado pra jogar. Mas vamos pra outra aba que esse vídeo tá começando a ficar muito longo. Esse vídeo tá começando a ficar muito longo. Vamos aqui pra aba de ação. Vamos ver o que tem aqui. Se tem alguma coisa que me chama a atenção já de cara. Tem alguns que já tá na minha biblioteca. O Man Eater, cara. Tá aí um jogo legal. Que eu joguei na Game Pass. Senti que o jogo era bacana. Comprei ele na Steam pra ter meus archivements, pra estragar na cara das inimigas. E gostei bastante. Que era um joguinho simples. Um joguinho bem no-brainer. Desliga o cérebro e sai apertando o botão pra comer as pessoas. É legal, cara. Eu gostei. Gostei do Man Eater. Terminei ele. E tal. Achei bem bacaninha, tá? Tem Fallout 4 aqui. Que pelo mal ou pelo bem é um jogo legal também. Eu gosto. Mas tem bastante coisa legal aqui, cara. Tem bastante coisa legal. Greenfall joguei também no lançamento. Tinha que ter esperado. Porque não vale 120 pila. O Grindelow tá aqui. O que mais que tá aqui que a gente pode citar alguma coisa? Remnant from the Ashes, cara. Tá aí um jogo que eu recomendo. Mas eu deixei uma análise negativa nele. Como assim, André? Nossa, o André tá dando uma de hipócrita. Que tá recomendando o jogo. E ele deixou análise negativa pro jogo. Cara, assim. O jogo tem cheaters, tá ligado? O jogo não tem um sistema anti-cheat bacana. Tu pode entrar na partida aleatória de alguém. E dar um tiro num inimigo. E pegar level máximo, tá? Então esse é o ponto negativo. Mas ele é um jogo muito legal. Se tu pegar mais dois amigos pra vocês jogarem juntos, cara. Cada um botar os 30 pila ali. Tem as expansões também. Mas o jogo base já tem bastante conteúdo. Se tu pegar mais dois amigos pra jogar junto, cara. Isso aqui é um prato cheio, cara. Seria como se fosse um Dark Souls, só que com arma. Dando tiro. É realmente muito bom esse game. O Remnant from the Ashes. Pode jogar. Esse dia a gente tava rejogando lá no Discord. Rejogamos o jogo inteiro. Jogamos as expansões. Jogamos bastante com a galera lá. Mas ainda faltou pegar umas armas ainda. Faltou pegar umas armas ainda. O Remnant from the Ashes é um jogo bem bacana, cara. Tu pegar dois amigos teus aí, vocês vão se divertir bastante nesse game, tá? O South Park. Nossa, o South Park tá aqui, cara. The Stick of Truth. Cara, esse jogo, pra quem é fã de South Park, não tem como tu não jogar. Esse aqui é o melhor de todos, né? O outro eu acabei não gostando. Mas esse jogo aqui é fantástico. Pra quem olha o South Park, ele é baseado naquele episódio entre Microsoft e... Se tu não sabe, ele é baseado num episódio do South Park onde o pessoal tá em dúvida de comprar o Xbox e o Playstation. Ele começa o Console Wars no South Park. Ele é baseado naquele episódio. Mas tem referência de centenas de episódios do South Park nesse jogo. É animal. É animal. Se tu gosta do South Park, não tem como tu não gostar desse game, cara. Ele é fantástico, tá? O que mais tem aqui? Code Vein. Isso aqui, Scarlet Nexus. Dizem que é legalzinho, mas tá 200 conto. Hades tá aqui também. Children of Morta, cara. Children of Morta. Dá uma olhadinha se tu gosta daquele estilo diabo ali. Aquela visão visométrica, aquela visão meio de cima. Children of Morta é um dos melhores jogos também que eu joguei nesses últimos tempos aí, cara. É fantástico. Eu platinei ele no Game Pass. Comprei na Steam. Platinei na Steam. Ele é um jogo muito bom, cara. Children of Morta é um jogo fantástico. É um jogo fantástico, cara. É um jogo fantástico. Dá pra jogar sem curtir a história. Dá pra jogar curtindo a história e pegando o negócio. Então, tipo assim, tem várias maneiras de tu curtir ele, cara. Eu, a primeira vez que eu joguei, eu joguei só no modo louco. Na segunda vez que eu já joguei ele, eu já joguei ele cuidando mais da história. Pegando ali as nuances dos personagens. Acabei gostando bastante dessa história. Daria um bom filme. Daria um bom anime. Daria um bom desenho. Daria pra transmitir pra outros cenários aqui de maneira bem legal, tá? O que que nós temos mais aqui, cara? Não tem mais muito jogo que eu conheço aqui, que eu possa recomendar mesmo. Em ação aqui tá praticamente os mesmos jogos quase que tava lá em RPG. Vamos ver aqui rapidamente em aventura. Vamos tentar passar um pouco mais rápido, André. Porque tá demorando demais esse vídeo. Tem os Fallout. O que que mais que tem aqui que eu possa recomendar mesmo que eu gosto? O Soul Park tá aqui, The Fracture But Whole, né? E tal. Mas não gostei até dele. Deixa eu ver o que que tem. Cadê os jogos? Cadê os mais vendidos? Onde é que estão? Aqui embaixo, ó. Nossa, metade desses jogos aqui tava nas três guias, né? Em destaques, ação e RPG, né? Tava em todos esses jogos. Diz que esse Disque Elismo é legal. Mas não sei. Não sei. Os reviews do Nautilus já me levaram pra alguns jogos que eu não gostei tanto. Mas vamos lá. Isso é pra outra história. O que que mais tem aqui, cara, que eu poderia recomendar pra vocês? Eu já recomendei tanto jogo bom. Tem um jogo que eu quero recomendar, cara. Que com certeza eu quero recomendar. JRPG. Não, eu quero recomendar o Cities Skylines. Cities Skylines, pessoal. Esse jogo aqui, pra quem não sabe, foi um dos jogos que eu tentei fazer série no canal. Na verdade eu fiz, acho que oito ou nove episódios do Cities Skylines. Que pra quem não sabe, ele é um jogo de criação de cidades. E eu que já joguei todos os jogos de criação de cidades, desde o SimCity lá de Super Nintendo. Aquele primeiro SimCity. Que não só pra PC primeiro. Mas eu joguei até no Super Nintendo. Eu sempre fui um fã desses jogos de criação de cidades. Esse é um dos jogos, cara, que não tem como eu não recomendar pra vocês, cara. Ele é muito bom. Cara, tá 13 pila. Se quiser comprar alguma expansão, pode comprar ou não, tá ligado? Eu joguei quase... Eu joguei essas minhas 30 e poucas horas que eu joguei aqui. Eu joguei sem ter os pacotes de expansão, porque eles nem existiam e tal. Mas é um jogo que eu recomendo muito, muito, muito pra vocês, tá? Aqui o Destiny tá ignorado, porque eu já tenho ele também. Já tava de saco cheio de ver a propaganda dele. Mas, cara, tem muito jogo bom, cara. Eu gostaria de saber aqui, ó. Querem ver minha lista de desejos? Querem mandar um jogo pra mim de presente? Querem mandar um jogo pra mim de presente? Minha lista de desejos tá aqui. Então, é pouco. Eu não costumo botar muito jogo na lista de desejos. Mas é o Tales of Arise, o Persona Strikers. Tá muito caro, muito caro isso aqui. Streets of Rage, eu joguei na Game Pass. Na Game Pass tem ele também. Então, vou esperar ali. Quando ele chegar a R$19,90, eu compro. O Skulls, que o Lucas Emanuel indicou bastante pra comprar ele, que é membro aqui do canal. Tem alguns jogos aqui, cara. Esse Iron Harvest, eu joguei na Game Pass também. Joguei num final de semana que tava grátis aqui na Steam e acabei não comprando. Agora vai ser a hora que eu, com certeza, vou comprar. Então, eu vou comprar o Iron Harvest, vou comprar o Dismantle. Esse do Doraemon, eu vou dar uma pesquisadinha. Será que a minha filha vai conseguir jogar ou não? Minecraft Dungeons, eu acho que eu vou comprar também pra jogar com a minha filha. Eu acho que o que eu realmente quero comprar, o que eu realmente quero comprar, eu vou comprar esse do Lego pra jogar com a minha filha também. Esse Lemon Cake, parece ser bem divertido pra jogar com a minha filha. Opa, esse aqui. Por que que esse jogo está aqui, André? Esse jogo, quem olhou o vídeo até o final, quem olhou o vídeo até o final, viu que tem um jogo estranho. Tem um jogo estranho, hein? Cheguei a ficar... Cheguei a perder a voz, cheguei a ficar corado. Esse jogo que vocês esqueçam, hein? Esse jogo que vocês esqueçam que está aqui na minha lista, hein? Mas olha só, cara. Não tem mais muita coisa aqui, pelo menos, que está em promoção. R-Type eu queria jogar, mas está muito caro. Eu não pago mais de 19 pilha num jogo de 30 anos atrás. Mas, galera, por favor, deixa nos comentários aqui embaixo quais são os jogos que tu quer comprar, quais são as promoções que tu está esperando ainda, porque essas promoções vão ir alterando todos os dias, vai entrando promoções novas às 14 horas, às 2 horas da tarde, horário aí de Brasília. Então vai ter coisas novas entrando ali e tal, mas eu acho que tem muita coisa boa, cara. Tem muita coisa boa para vocês jogarem aí, tem muita coisa boa para vocês comprarem. E eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Deixa nos comentários quais vocês querem comprar. Vou indo nessa. Valeu e tchau, tchau!